Sr. Deputado Nuno Carvalho, Sr. Deputado, a nossa prioridade total tem sido garantir que como sociedade temos a capacidade verdadeiramente de sermos uma sociedade que consegue combater a pobreza nas várias dimensões do que a pobreza assume. O Sr. Deputado sabe, e aliás frisou essa questão, que os números têm de facto demonstrado que coletivamente, fruto desta capacidade que tem havido de aumentar os salários e de apostar decisivamente na melhoria e no reforço dos rendimentos da população em Portugal, que tem sido possível, que os números, e os números são os números, todos sabemos, nomeadamente os números do Eurostat, apontam para o facto de terem saído cerca de 700 mil pessoas da situação de risco de pobreza ou exclusão em Portugal 2015. Dito isto, isto não nos tranquiliza de nada, porque o nosso objetivo é mesmo ir mais longe e conseguir responder melhor às pessoas, é por isso que nós aprovámos uma estratégia nacional de combate à pobreza, com objetivos muito claros, seja quanto à redução da pobreza em alguns grupos específicos, como por exemplo as crianças, por isso criámos a garantia para a infância, seja nos trabalhadores, por isso o nosso foco tão grande na valorização dos salários, seja do salário mínimo, seja do salário médio, Sr. Deputado, lembra-se que noutros tempos a discussão era que este não devia ser o modelo de desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento devia ser através de salários baixos e provavelmente foi isso que nos atrasou muitas vezes até na nossa capacidade de criar uma sociedade com melhor distribuição da riqueza. Pois esse tem sido exatamente o nosso foco, por isso com medidas muito focadas e por isso é que este orçamento, diria mesmo que este é um orçamento de orgulho do ponto de vista de foco e de prioridade dado ao investimento social, com o aumento do abono de família, 2,3 mil milhões dedicados às famílias com filhos, é para as famílias que têm filhos, no aumento dos salários, é para os trabalhadores, no aumento do CSI, no aumento do RSI, na diminuição dos impostos sobre o trabalho, na gratuidade das creches que neste momento chega a 85 mil crianças e que chegará a 120 mil. Sr. Deputado, isto é fazer. O nosso foco tem sido sempre concretização e medir e avaliar os resultados, naturalmente com a grande preocupação de conseguirmos fazer face aos momentos de incerteza que temos vivido, mas acho que temos mostrado coletivamente, quando nos focamos, conseguimos responder não só às questões de emergência, mas também ao investimento estrutural que faz a diferença e esse investimento estrutural é mesmo através da valorização dos salários. Muito obrigada.